A gestante ao entrar na maternidade recebe inúmeras intervenções que muitas vezes a grande maioria das gestantes acha que aquilo é normal. Ela entra, a primeira coisa que vai acontecer é passar pela sala da triagem e ali na sala da triagem vai ser realizado o exame de toque e esse exame de toque vai ser continuamente executado ou por enfermeiras ou técnicas de enfermagem ou médicos de hora em hora. Além disso, ao entrar já no centro cirúrgico, ela vai receber acesso venoso para colocar um soro glicosado para que ela não passe sede ou fome, porque essa gestante não vai poder tomar água e nem se alimentar. E pelo aquele mesmo soro, pelo aquele mesmo acesso venoso, já com o intuito de se esse parto não fluir rapidamente um centímetro por hora, por ali mesmo vai ser colocado a ocitocina sintética. E as coisas vão evoluindo e a gestante vai achando que aquilo tudo é normal. Por quê? Porque todas as suas amigas pariram assim e eu tenho que parir da mesma maneira. Mas será? E aí chega então o momento que o trabalho de parto está finalizando. A gestante começa a sentir pressão, começa a sentir vontade de fazer força e aí vem aquele show de horrores. A gestante entra já na sala do centro cirúrgico e se sua bolsa ainda não rompeu, vai acontecer então o rompimento artificial dessa bolsa pelo médico que para dar uma ajudinha para fazer esse bebê nascer mais rápido. E em qual posição essa mulher já está? Na posição ginecológica, que nós conhecemos como posição de litotomia. Mas será mesmo que essa posição é a melhor para o seu bebezinho nascer? Eu posso te falar que inúmeras evidências científicas comprovam que na verdade essa é a pior posição para um bebê nascer. Ela só é confortável para o médico que vai ficar ali sentado bonitinho, olhando todo o canal vaginal e tendo acesso para fazer qualquer intervenção que ele queira fazer sem nem consultar essa gestante. E tudo isso que eu estou falando para você pode parecer um show de horror, mas é o que normalmente acontece nas maternidades. E tudo isso nós temos uma classificação que se chama violência obstétrica. E inclusive se você não sabe sobre isso, eu já vou deixar um cardzinho aqui para você assistir e poder entender melhor sobre cada um desses procedimentos. E o expulsivo vai começando e a mulher naquela posição de litotomia, nessa posição ginecológica, começa a escutar de algumas enfermeiras Faça força, mãezinha! Faça força de cocô! E ela começa a fazer força e, obviamente, ali começa a grande complicação. Porque essa posição de litotomia, ela vai fazer uma coisa muito complicada. Diminui a oxigenação para esse bebê. E aí esse bebê começa a apresentar um bradicardia, que é o tal conhecido sofrimento fetal. E nessa hora, quando o médico escuta o batimento cardíaco baixo, ele entra em desespero e ali ele fala, esse bebê precisa nascer. Mas a posição que causou isso? Se essa mulher, ela estivesse em uma outra posição, a gente não teria uma compressão da veia cava inferior e a oxigenação seria muito melhor para esse bebê. E se essa mãe também não estivesse fazendo o que a gente chama de puxos dirigidos, fazendo força de forma errada. Nessa hora, então, o médico pega um bisturi e vai fazer o que a gente já conversou em um vídeo anterior. Se você não sabe do que eu estou falando, é o tal do piquezinho, conhecido como episiotomia. Algo muito grave e que você tem que assistir esse vídeo para poder se informar melhor. E nessa hora, corta-se então o canal vaginal. Uma outra manobra acontece, que também é classificada como violência obstétrica, que é a manobra de Kstler, onde uma pessoa vai empurrar a barriga porque aquele bebê precisa nascer. E tudo isso porque a mulher está deitada de barriga para cima e esse espaço, ele é comprimido. Ou seja, a gente não tem uma passagem correta para esse bebê. Esse bebê, ele não consegue fazer o movimento correto. E tudo isso poderia ser evitado se essa mulher tivesse a livre movimentação e se ela pudesse escolher a posição para nascer. Então, fica a dica para você que está assistindo esse vídeo que essa posição pode sim ser a posição que você vai escolher. Porque quem escolhe a posição para o bebê nascer é a mulher. E não é o médico, não é a enfermeira ou alguém que tenha que te falar qual é a melhor posição. A dica principal é, sinta o seu corpo. Na hora do expulsivo, você vai sentir qual é a melhor posição para o seu bebezinho nascer. E se por acaso for a posição de litotomia, ótimo, maravilhoso. Mas nunca deixe que alguém force você a escolher a posição para o seu bebê nascer. Então, é isso, galera. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas. Porque esse tema é muito importante e é de direito seu escolher a posição que você quer parir o seu bebezinho. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.